Alô pessoal ligado aí no TV Cifras Paz e bem pra todo mundo Hoje uma música muito fácil Nessa aula nós vamos aprender a música da banda Pearl Jam, Last Keys Onde nós temos a presença de pouquíssimos acordes O tempo todo a mesma sequência Nós temos o Sol maior Nós temos o Mi menor Nós temos o Dó maior E o Ré maior o tempo todo E a levada dessa música, básica Rockinho, básico Ok? Basicamente essa é a levada Agora, o único cuidado que você tem que ter na música É você se ligar na letra, na melodia que envolve a letra Onde tem as paradinhas Ou seja, a banda dá pequenas pausas Mas a contagem continua Essa pausa seria interessante você pausar junto com a banda Geralmente na nota Sol, ok? Bem, pra ficar bem claro Vou tocar junto pra vocês perceberem melhor Vamos lá? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha para a gente. E entrou na voz. Bem tranquila, né? É só você decorar onde tem essas pausas. Agora eu vou falar tecnicamente mais sobre a música. Para cada acorde você pode contar quatro tempinhos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. De vez em quando você pode fazer um pequeno efeito nesse Ré maior. Pode aproveitar aqui a quarta e a nona. A música, né? Como é que funcionaria? Ok? Você pode jogar aqui de forma aleatória. Utilizando aqui a décima primeira ou a quarta do acorde. A nona caiu no sol de forma bem natural. Ok? Agora, a levada dessa música é bem tranquila. Forte e fraco, forte e fraco. Fazendo aqui um verdadeiro zigue-zague no violão. E o esquema da pausa que a banda executa. Então, como é que acontece? Quando chegar no momento certo de dar a pausa, chegou no sol maior, conta os quatro tempinhos do sol, quatro tempinhos de pausa e reinicia a música ainda no sol maior. Ou seja, nesse sol você vai ficar doze tempinhos. Ok? Por exemplo, eu estou terminando a sequência. Um, dois, três, quatro. Quando começa o um de novo, é onde você pausa. E conta os quatro tempinhos. Dois, três, quatro. E volta de novo com mais quatro tempinhos no sol. Então, na verdade, durante essa pausa, você tem doze tempos no sol maior. Vou executar para você perceber melhor. Então, o que acontece? Vou pegar um pouquinho antes. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Um, dois, três. E segue toda a música. Está aí a dica da música do Pearl Jam. Um grande abraço para vocês. Bons estudos! Um grande abraço para vocês.